Assim que a luz vermelha se apagar, ela já está aí na sua tela. O Bruno vem chegando, ainda não atingiu ali a posição de número 17. Bruno Batista vem chegando, olha o cone ali no cantinho, ó. A partir daí ele começa a acelerar. E a partir de agora, é pé pra baixo, é velocidade pra cima. Está aberta a temporada de número 45, a temporada 2023. Largou muito bem, hein? Da Stock Car Pro Series, aqui em Goiânia. Boa largada do Bruno, o Zonta tá ali na segunda posição. O São Ricardinho veio pra brigar pela terceira. Já vi pedaço de carro voando ali no miolo. Já teve toque, mas segue todo mundo na pista, todo mundo acelerando. Cesar Ramos vai no duelo com o Daniel Serra. Traz o Gabriel Casagrande junto com eles. Tiago Camilo também vai buscando uma recuperação ali na sétima posição de prova. Já tem poeirão levantando e já tem gente pra fora da pista. Matias Rossi. E o Suzuki também ali. Suzuki deu um passeio lá por fora, na zona de escape, da área de escape. Mas voltou pra pista. Os boxes, né? Então eles vão ter que escolher. Tem isso também. Quem entra primeiro, quem entra depois. Vai entrar um de cada equipe. Então um vai levar desvantagem nisso. E olha, nós somos 7 mil já aqui na transmissão, viu meu caralho do Pingo? Vamos, desafio pra galera aí. Quero 10 mil aqui na nossa transmissão. Vamos lá, galera. Esse assunto é com vocês. E olha onde ele vai sair. O Serra mete o puxo pra ver o que que dá. Pode tá aí já a disputa da liderança. Bruno vai voltando à frente do Daniel Serra. Só que o Serra tá vindo ali a uns 230, 240 por hora. Por fora? Por fora e pra ganhar a posição. O Daniel Serra. Pelo menos em relação ali ao Bruno. Que já parou, Daniel. Daniel já parou. O Bruno também já parou. Beleza, hein? Da moçada que tá andando na frente. Pessoal trocando a asa do carro do Rafael Suzuki. Tava bem danificada, né? Muito mais danificada que a do Ricardinho. Os dois carros da Poli com problemas que o Atila na parada dele teve que botar a famosa Silver Tape pro Capão não voar. Ih, olha o Nelsinho Piquet aí já fazendo a ultrapassagem pra cima do César Ramos. Nelsinho, vem pra ser o quinto colocado, hein? Que você tá na frente de um prédio. Se a gente fosse colocar todo esse dióxido de carbono, fosse possível a gente colocar todo esse dióxido aqui, formaria um prédio de 13 andares. Ou uma baita de uma esfera de 38 metros. Então obrigado a galera da Orma. Parabéns a Stock Car por essa neutralização de carbono. O Pingo tá nessa neutralização? Que esse cara solta a fumaça que eu vou te contar, viu? Já tá nessas toneladas todas aí. Olha essa disputa linda. Já tá computado e olha quem vem aí, Marcos Gomes pra cima do Julinho Campos. E junto com ele o Sérgio Jimenez. Acabamos de falar no décimo lugar pro Julinho Campos, olha o que já aconteceu. E é o Marcos Gomes que tá vindo lá de trás, porque ele ganhou duas posições da reta até na curva 2. Sensacional, ultrapassagem dupla de Marcos Gomes. Já acessa o nosso site aí pra comprar o seu ingresso, né gente? Ingressos já sendo posicionados e à venda para a etapa em Interlagos no dia 23 de abril. Teremos três categorias acelerando. A Stock Pro Series, a Stock Series e a F4 Brasil. Vai sair faísca nesse negócio. Vai sair faísca. Vai dar certo não, viu? Vai dar certo não. Sérgio Jimenez já vai colocando por dentro, tem a preferência na entrada do Miolo. O Julio Campos dá uma fechadinha de porta, mas não colocou a trava. Fechou um pouco da porta, não pôs a trava. O Sérgio tá acreditando que dá ainda pra ele. Aí o Sérgio Jimenez mantém ali a posição. Atrás do Julio Campos. E o Marcos Gomes passou dos dois e já abriu um pouquinho ali na frente. Opa, tem um carro parado. O KK, o KK, o KK que voltou do boxe. No carro do Ricardinho. Ele segue acelerando, né? Vai acelerando, pode estar com alguma dificuldade em alguns setores do autódromo. Mas vai acelerando aí o Ricardinho. Sabe muito bem que a regularidade é importante. Disputou os últimos títulos pela regularidade. Verdade. Mas agora ela costuma levantar essa hora, vamos ver. Olha lá, olha lá. Tá endireitando. Asa móvel, asa móvel. Nas curvas pra esquerda, ela em direita. Nas curvas pra direita, ela em torta. Se bem que o Serra tá muito bem, né? O ritmo do Daniel Serra é muito interessante. E olha, mesmo com a asa dando aquela abaixadinha ali, olha o que fez o Ricardinho aí, ó. Pra cima do César Ramos. Olha aí, pai e filho estão em décimo quarto e em décimo quinto. Rubinho na frente, coisa de nove segundos à frente do Dudu. E o Dudu vai ali com o Denis Navarro atrás dele, tentando encostar o Denis Navarro, que acabou de ultrapassar o Lucas Kohl. Mas o Dudu bem consistente, né? Durante todos os treinos, durante todas as... Olha lá! Eita, Codaíro! O que que rolou aí, hein? É uma fumacinha aí. A turma do boxe voltando. Muito bem. Vem aí, Daniel Serra, pra abrir a última volta. Falando no Rafa, o Teixeira, olha ele aí, ó. Tá ali. Piloto aqui de Goiânia, né? E que vem aí com a escuderia Chiarelli. É, por ter estreado tarde, ter feito em cima da hora, ele tá apanhando um pouquinho do carro nesse começo. E a estratégia do Rafa pra essa primeira corrida não deu certo. Porque em torno de brincadeira ele falava assim, eu vou largar de último pra ninguém me ultrapassar. Vem com tudo em dia, vem mostrando também que... Equipe Eurofarma RC de Rosanei Campos. Segue com a receita, mesmo com as mudanças. Aí vem ele. E já tem lágrima de felicidade da família toda. Vem Daniel Serra, pra chamar o macineiro. Pra aumentar a estante. Pra colocar o troféu de primeiro vencedor na temporada 2023 da Estoca. Ele já tá trabalhando aqui, ó. Daniel Serra pela 22ª vez na história da Estoca. Fatura uma vitória. O Marcos Gomes segura o pelotão e a partir de agora começa a dar pé. E a partir de agora é pé pra baixo. É velocidade pra cima, aceleramos juntos. Com a Estoca Pro Series. Lá atrás o bicho tá pegando, hein? Já tem toque, já tem gente buscando espaço. Aqui na frente o Júlio Campos vem pra cima do Marcos Gomes. Vai tentar por fora ali o Júlio Campos assumir a liderança. Traz a carona do Ricardinho, Maurício. Ricardinho traz a carona do Nelsinho Piquet. Caso a grande de menos vai se pegando. Parece que não teve largado, né? A gente tava em duas filas até agora. Aí o Marquinhos consegue abrir um pouquinho, dar uma balançada no carro. O Júlio Campos já sofre pressão do Kodair. Kodair coloca por dentro. Pra ser o segundo colocado. Enzo Elias. E Enzo Elias já vai lá pra fora da pista. Batismo. Passeio no jardim do Enzo Elias. Por sorte não encostou no muro. Também com o carro avariado ali na traseira. Olha só por onde vem César Ramos. Colocou tudo que pode por dentro pra cima do Bruno Batista com o Ricardo Zonta junto com ele. Vem junto também ali o Gabriel Casagrande. Sai por dentro o Casagrande e faz a melhor tangência de curva. Vai passar os três. Vai ganhar a posição ali o Casagrande agora na entrada do miolo. Ele já passa pela curva dois. Sensacional ultrapassagem. Tripla de Gabriel Casagrande. Embolado, hein? Que bacana. Pra começar muito bem essa corrida no Enzo. Que a Asagrande ganha a posição. E espalhou o Cezinha na curva. E aí você vê o trabalho ali da galera do Felipe Massa. Já fim de prova. Pro Felipe Massa. Você viu ali os mecânicos já fazendo o sinal pra ele que é fim de prova. Ó o Rubinho. Subiu pra oitavo já, hein? Tá atrás do... Serra já subiu pra Serra. Opa, Kaká. Opa, Kaká. Saindo da pista também ali, justamente na ferradura. TK, hein? Kaká e TK. Que azar pras estrelas, hein? Internacionais. É, meu amigo. Que dia. Kaká desistiu porque chega, né? Batendo atrás do Salas. Ó o replay na tela pra ele ver. E levantou meu capô, feou o radiador. É uma pena ter começado assim o campeonato. Vamos preparar tudo aquilo que... Tá ali na torcida pelo Marquinhos. Olha o Rubinho por fora com o Júlio Campos. Não é o melhor cenário aí pra buscar uma ultrapassagem. E olha esse trioide aí na curva dois. Daniel Serra colocou por dentro. Vem Daniel Serra ali. Pode ser boa. Pode dar muito boa pra Daniel Serra. Já deu muito boa. Ele sai atrás ali do Nelsinho Piquet, mas ganha as posições. Passa pelo Júlio Campos. De olho na corrida do Gaetano de Mauro, hein? Largou a primeira corrida em trigésimo. Tem o Enzo Elias aqui comigo, hein, gente? Fala com ele então aí, Letícia. Enzo, conta pra gente o que aconteceu. Ah, a largada é uma loucura. Infelizmente o piloto da minha frente deu uma freada na hora que não devia. Eu tive que compensar pra não bater nele. Acabei perdendo algumas posições e ali na saída da curva um. Tomei uma porrada do lado direito na porta. E acabou pegando na quina de outro carro. E toma e puxa ali pra tentar organizar. Vai dar movimentação aí no box. Vamos ver a parada do Marcos Gomes. O pessoal foi pro pneu externo agora, né? Foi pro pneu esquerdo. Traseiro ali pra fazer a troca. Sem contar que ainda tem a parada do Rubinho, do Nelsinho e do Matias Rossi. Pra gente ficar de olho. Sabe quando foi a última vitória do Marquinhos? O Rubinho vai chegando agora. Primeiro box, que ajuda um pouco. Ajuda um pouquinho. Só que daí ele tem toda a sensação. Parou muito colado o gol da galera. Ali os mecânicos do Rubinho já trabalhando. Ele já deve ter apertado um agora. Não, não apertou. Tá no vácuo. Não tem verdinha no para-brisa, não. Estratégia pura essa daí. Ninguém usou, ó. Nenhum dos quatro. Ah, o Marcos Gomes tá com ele, sim. Fraga também e o Gaetano também. Rubinho, Ricardinho. Olha lá, empurrando. Bump draft. Não utilizaram. E aí tenta colocar por dentro o Marcos Gomes. Vem ali o Marcos Gomes no embalo do fanpush. Já empareceu com o Rubinho. A próxima curva é pra direita. A entrada do Miolo vai se aproximando. Na categoria. O Rubinho colocou ali pra cima do Marcos Gomes, hein. Ele tá guardando o push que eu não tô entendendo. Será que ele já torrou tudo? Difícil, hein. A questão é quanto ele vai ter de distância pra tirar. Ah, ele tá ligado. Pois Felipe Fraga vem ali pra cima do Marcos Gomes. Aí fim de prova pro Gabriel Casagrande. Você viu como ele tá vermelho? É, lá dentro é quente, né, amigão? Lá dentro a temperatura é alta. E aí vem ele, Thiago Camilo. Com lágrima nos olhos, tenho a certeza. Na homenagem ao tio. Pra chamar o macineiro. Pra aumentar a estante. Pra colocar o troféu de vencedor. Da corrida 2 da Estocar aqui em Goiânia. Thiago Camilo. Depois de uma temporada zerado. Ele vence. E para pra celebrar essa vitória. Tenho certeza que ele tá lá. Enxugando lágrimas. Certo, tá bem. Podia ter uma câmera dentro do carro, né? Tenho certeza que tá lá chorando. Enquanto a gente vê ali a comemoração do Shaolin. Olha lá. Vê a comemoração do bebê, tá aí. É a vibração de Thiago Camilo. Uma volta a menos de pneu pra gastar, né? Tem isso também. Thiago Camilo volta. A vencer a vencer na Estocar. O capacete nas cores, no desenho do capacete do Sérgio. Sérgio, que acabou falecendo num acidente de moto, no interior de Minas Gerais. Passou por um buraco. Três buracos. O terceiro ele caiu. É. Infelizmente. Tá aí, ó. Tá aí a festa de Thiago Camilo. A celebração do Thiago Camilo nesse momento. Deve tomar uma bronca dos diretores de prova depois da corrida por ter cruzado a linha, né? Cruzado a pista com carros em movimento. E o Thiago vai pra galera assim. Vai escalar a grade. O Thiago. Mas é isso que a gente precisa, né? Mais humano, mais emoção, né? É isso. A multa a gente paga depois, faz uma vaquinha, vambora. Eu sempre falo que a partir do momento que eles colocam o macacão... Aí, bicho, pra você voltar, você vai se lascar, hein? É. Muito bom, hein? Muito bom, Thiago Camilo. Vencendo novamente, a gente viu ali a comemoração do Shaolin e do Bebê, que são os mecânicos do Giga, né? Que é um engenheiro que há muitos anos está junto com o Thiago Camilo. As luvas pra galera. Na festa da Estocar aqui em Goiânia com a vitória do Thiago Camilo. Agora sim eu posso falar que ele deve estar chorando litros. Tá muito emocionado, com certeza. Ah, vai passar por baixo, bonitão? Não, vai passar. Porque o calor pega também, né, meu amigo? Aí você soma o calor, soma a adrenalina, soma a emoção da vitória. E ainda tem que trepar, pular o muro, bicho. E vai ter que subir de novo ali. E olha a galera gritando pro Thiago. Cara, a gente tinha em Goiânia muitas coisas legais. Lembra quando o pódio era no meio da arquibancada? Lembro sim. Muito legal. Fazia muito tempo que o Thiago não venceu uma corrida, cara. Ele que chegou a disputar o título, né, de 2021. O Sérgio foi o grande incentivador do Thiago. Sim. Com certeza. E... No dia que ele faleceu, a gente publicou uma foto tão linda do Sérgio abraçando ele. E o... Ele tá muito emocionado, visivelmente. E a galera gritando o nome de Thiago Camilo, o vencedor da Corrida 2. Olha lá, mais gente chegando ali, ó. Os outros integrantes da equipe chegando. O Paulinho, aliás, o Paulinho, mecânico dele, faz aniversário hoje. Mais um aniversariante, né? Olha o sotógrafo, já chegou a trupe toda lá. Já tá toda a galera ali registrando esse momento. Olha, na Fórmula 1 não pode mostrar isso, não subir na crédito. Mas aqui é Stock Car, meu amigo, aqui não tem... Tem essa conversa, não. Já pensou assim, rosca num macacão ali? Fica pendurado. Olha o Luiz Lopes ali, ó. Eu chamo ele de Luiz Lopes.